Mas eu te peço só uma coisa, um retrato, assim eu não preciso mais ficar te seguindo. Uma fotografia, Lourdes, isso você não pode me negar. Com o meu filho. Do jeito que você quiser. E você promete que não me procura mais. Jogou minha palavra. Eu amanheço pensando em ti Eu anoiteço pensando em ti Eu não te esqueço, é dia e noite pensando em ti Eu vejo a vida pela luz dos olhos teus Me deixa ao menos, por favor, pensar em Deus E foi? Parece que veio a assombração Desforça a assombração, mãezinha Ele tem outra mulher e um filho com ela Eu não acredito. Isso deve ter alguma explicação Isso daí é uma fã do trio de ouro e o filhinho dela Eu tava atravessando a praça com o Nilo e ela pediu pra tirar esse retrato Por que você não confessa de uma vez por todas que você é pai dessa criança? Por que eu não sou? Você quer que eu jure pelos nossos filhos? Fala verdade pra mim Fala verdade pra mim Quem é essa fulana? Eu já disse pra você, uma fã do trio de ouro Perguntou até por você Se você estiver duvidando, pode perguntar pro Nilo Você tá mentindo pra mim Eu sei que você tá Mas eu juro pela alma do meu pai que eu vou descobrir quem é essa ordinária Não tem ordinária nenhuma, neguinha Neguinha Ei Para com isso, Erivelto Para Você pensa que você me compra com agrado, é? Pensa Para, Erivelto Para Isso não é agrado, isso é amor Você é minha mulher Somos feitos um para o outro, é isso que você tem que ver Não esse retrato Eu não ligo que você tenha deitado com essa fulana Eu só quero que você me diga que ela não representa nada 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 E então? Tô aqui Antes sala da morte Não diga isso Sabe? A gente tem feito, todo dia, uma corrente de saúde por você Morrendo é menos que embelecer Perdi o amor pela vida depois daquele acidente de automóvel Por que que você não dá graças a Deus de ter escapado? Esquece de uma vez por todas essa história Não dá pra esquecer É só olhar no espelho e aquilo tudo volta Nem se nota Nem se nota Eu noto Há cicatrizes piores Mas não estão na cara Digam o que quiserem A beleza é muito importante pra uma mulher É Mas ela acaba, Dalva Acabou pra mim Você continua bonita Como eu me mordi de ciúme Quando eu vi aquela sua foto ao lado dele com seu menino no colo Senti um parque no coração, sabe? E uma voz dizendo dentro de mim o que eu não queria escutar Dessa vez é sério, Dalva A gente nega a Lourdes Mas quando é sério a gente não aguenta a verdade Ela é aeromoça, desquitada e se chama Lourdes Torelli Então um menino não é do Erivelto Essa fulana é uma Demi Mondaine Você é uma Mondana inteira Que diabo você tá enchendo aí a cabeça da minha mulher? Ah, você não lembra que ela é sua mulher quando vai pra Santa Tereza fazer serenata pra Sirigaita, não é? Você cala a vô que não volta mais nessa casa, sua vigarista Ela não é burra como você que fica aí cozinhando e lavando roupa Ela não sabe fritar ovo, nem tem a menor intenção de aprender Sou idiota Ela vai acabar sabendo das suas canalices por mim ou por outro Todo mundo aqui sabe que você só está com a Dalva porque você precisa dela no trio de ouro Eu ainda vou dar uma surra nessa pilantra Opa, opa, opa E uma mulher não se bate nem com uma flor Dona Alice, eu não quero mais essa vigarista aqui nessa casa, por favor O vigarista é pouco O que que a Margot não sossega? Doutor Juvenal já não arrumou um emprego pra ela no Ministério do Trabalho? E um apartamento no Flamengo com vista pro mar Tem gente que tem sorte Sorte é ter marido, filhos e ser respeitada Sorte era quando os cassinos ainda funcionavam Porque hoje em dia a gente tem que ficar correndo de um lado pro outro Se não quiser viver no miserê, desgraçado Você é muito tonta de ficar dando trela pra essa ordinária É mentira o que ela falou? Olha nos meus olhos e diz que essa mulher não existe E que você não tá apaixonado Fala, Erivelto, fala! Fala! Cuida do macarrão, medite! Vou botar uma pedra nesse assunto Caramba, é assunto, caramba! O que que foi? O senhor não sabe? Mexe aí esse molho, meninete, o saco Bonita Ai, lindo Conhece essa? Conhece, que eu sei Quase que tu gravou essa música, não foi? Vai você E vê quanta coisa Eles dizem que eu Não digo Chorar não resolve nada Eu vou ligar pra saúde e eu vou marcar um encontro Fique no seu lugar Você é esposa, seja superior Mas eu não sou superior, eu sou louca por esse homem, meu Deus Talva Se faça de distante Dê um susto nele Homem gosta de conquista E quando o adversário não oferece resistência Perde a graça Eu não sou a adversária dele É sim, meu bem O jogo do amor é feroz, Talva Olha pra mim Você está com a faca e o queijo na mão Não seja boba Você devia dar mais atenção pra sua mulher? Porque está assim, ó De bons pretendentes atrás dela Como assim? Ué, você não viu lá na rádio aquele louro alto? Que tem um Cadillac? Um barco enorme Aliás Ele já convidou a sua mulher pra Velejar Vamos comer? Não estou com vontade Não, eu estou com vontade de comer Eu com medo da Edith Ninguém cozinha como você Como é que você pode estar apaixonado por uma mulher que não sabe nem fritar ovo? É? Minha lora do barco, por que você nunca me falou desse cara? Que lora do barco? Ô, neguinha, você não se faça do som A Semelinha me contou que o cara está fazendo acordo pra você Ninguém nunca vai te amar como eu te amo, Etinho Ninguém Eu já não me conheço mais Não sou o mesmo que era anos atrás Eu já não me conheço mais Não sou o mesmo que era anos atrás O pava qualquer parada E até de madrugada Mas agora é diferente A mulher é que manda na gente O pava qualquer parada E até de madrugada Mas agora é diferente A mulher é que manda na gente Quem mandou eu me casar Com quem não sabe sambar Eu já dei meu tamborim A um que possa tocar No outro tempo Ai, ai, meu Deus Eu tinha opinião Abandonava a mulher Mas a madrugada Isso não Eu nem Emelinha, o que você disse, seu Erivelto? Psicologia, meu bem. Com vocês, a minha, a sua, a nossa favorita, Emelinha Borba! A minha, a sua, a nossa favorita, Emelinha Borba! Se quer saber se eu te amo ainda, Procure entender A minha mágoa infinda, Olhe bem nos meus olhos, Quando eu falo contigo, E vê quanta coisa, Eles dizem que eu não digo. Nilo, você viu Erivelto? Ele foi resolver um assunto com Carlos Machado. Chico, você me dá uma carona até em casa? Dá onde você quiser, Bel. Obrigada! Não vai nem entrar pra cumprimentar a mamãe? Eu tô muito atrasado. Se eu chegar tarde no cinema, a Naná me mata. Tchau. Não esqueceu o Nadão? Eu só não esqueço a cabeça, porque tá grudada. Lourdes. E aí, vai um banho de água fria? Não, eu só queria dar uma palavrinha pra sua irmã. Precisa de ajuda? Eu resolvo, Antoninha. Obrigada. Quem era aquele bonitão? O que ele quer com você? O que você ainda quer comigo? Não tinha dado a sua palavra que não ia mais me procurar? O que você tem com esse Antoninho? Eu não lhe devo satisfações. E o senhor trate de voltar pra sua esposa e seus filhos? O que você quer? Eu queria falar com a sua irmã. Ela tá no banho. Não, não é possível. Ela acabou de entrar. Será que você não percebe que não é só minha irmã que você tá importunando, que é a família inteira? Olha, a Lourdes já sofreu muito com o primeiro casamento dela. Ela não precisa mais desse tipo de... Não, mas eu não quero magoar a sua irmã. As minhas intenções são as melhores. Melhores como? Se você é casado. Mas eu vou me separar. Pois não devia. E também não devia ficar arrastando asa pra Lourdes, enquanto a sua mulher e seus filhos ficam em casa. Afinal, isso não é um papel a que um chefe de família se preste. E agora faz o favor de nos deixar em paz. Você não desiste, não é? Eu não vou desistir enquanto não tiver você. Pode tirar o cavalo da chuva. Eu nunca vou ser sua amante. Mas eu não quero que você seja minha amante. Eu quero que você seja minha mulher. Eu quero ter uma vida com você. Criar uma... Uma família. Cuidar do seu filho. Formar uma família com você. Você fala de família. Mas ignora os seus filhos mais velhos. Eu sei tudo sobre sua vida. Bom. Se você não, pelo menos você gosta de mim. Pelo menos um pouquinho. Como você teve coragem de abandonar os seus filhos? Com a mãe, com a avó. E nunca mais aparecer. Nem pra saber se eles estavam bem. Ou se precisavam de alguma coisa. Que espécie de pai é você? Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou e que a vida não continuou. Essa música é um recado pra mim. Não fique assim, Dalva. Essa mulherada aí não quer dizer nada. Essa vida é diferente, Chico. Ele tá apaixonado. Tem graça. Não são iguais os dedos das nossas mãos. A filhos dos mesmos pais Que não parecem, irmãos. Minha mão na tua enleia Tão enleadas as duas Que sinto nas minhas veias Correr o sangue das tuas Sei que pareço um ladrão Mas há muitos que conheço Que não parecendo o que são São aquilo que pareço Vida comprida Estrada alongada Parto à procura de alguém À procura de nada O que você estava pensando Quando escreveu essa letra? O dinheiro que eu ganhei com essa música. Não, Minta, você estava pensando na nossa história. Teu mal É comentar o passado Ninguém precisa saber O que houve entre nós dois Essa sim eu fiz pensando na nossa história Ninguém precisa saber da nossa vida, Dalva O peixe é pro fundo das redes O segredo é pra quatro paredes Não deixe Que males pequeninos Venham transtornar Os nossos destinos Para de jogar nossos amigos contra mim Eu não sou assim tão vilão E nem você é tão santa É só essa a canção? Nem do Marino Pinto Essa você vai gravar Sozinha Seu mal É comentar o passado Ninguém precisa saber O que houve entre nós dois Desculpa, senhora Foi nada O peixe é pro fundo das redes Segredo é pra quatro paredes Eu preciso reconstruir a minha vida A sociedade é muito preconceituosa com as desquitadas Como a senhora mesmo diz E é muito importante pro Niltinho a presença de um pai por perto O Niltinho já tem um pai Que aliás não vai gostar nada de saber que você se amigou com o seu homem Lourdes Minha filha, você perdeu o juízo e a independência que você ainda não percebeu Esse macumbeiro fez você largar o seu emprego, sabe pra quê? Pra você comer na mão dele Pode ficar tranquila Porque eu já tô vendo outro emprego e eu não vou depender de ninguém E o Erivelto é um bandista, não é macumbeiro E eu tô apaixonada por ele Enfim, um bom motivo pra você ficar com ele, né? Bom motivo, coisa nenhuma A paixão é péssima conselheira Esse homem foi no mínimo um irresponsável com a Mariazinha E está sendo um canalha com a Dalva Vocês são quem te garante que ele não vai fazer a mesma coisa com a sua irmã? Eu garanto Ah, que moral tem um bígamo pra garantir alguma coisa? Erivelto, o senhor está com um pé aqui e outro na casa da sua esposa Eu já disse a Lourdes que é só uma questão de tempo Ah, eu não quero ouvir mais nada Conceição, vamos embora Até logo, Lourdes, dá licença Tchau Pelo amor de Deus, não dê ouvidos à sua mãe Mas ela tem razão Você volta todas as noites pra casa da Dalva A minha vontade era mudar pra cá pra sempre Mas eu não posso fazer isso por razões profissionais Eu me sinto muito mal quando você fala dessa maneira E você acha que eu me sinto bem amando você e tendo que continuar vivendo ao lado dela? Se o jogo não tivesse acabado, eu já estava morando com você Mas o dinheiro está curto, eu não posso me dar o luxo de acabar com o trio de ouro E vocês ainda dormem na mesma cama? É você que eu amo, Lourdes É você O mundo já sabe Tem as crianças na rua, já sabe Manda elas pararem com essa cantoria agora, manda Você não devia beber desse jeito, Dalva Dê um sujeito nessa porcaria, Nair Montou casa pra ela Isso é intriga da Margot Antes fosse Você é a esposa legítima e mãe dos filhos dele Até quando? Não se dane mais ao trabalho de esconder Você vive com a fulana pra cima e pra baixo Até os filhos da Mariazinha frequentam a casa dessa Lourdes Eu sou o palácio Zé Patinha Hoje tem normalada? Tem sim, senhor! Hoje tem... Criança pelada, criança molhada? Não, senhor! Não, não! Não, não, não Ele é um bom pai Um bom pai não tem duas casas, Mãezinha? Pelo amor de Deus Não chore Não grite Não faça escândalo Ainda é de penhorar essa hora do dia Eu tava te esperando Eu não tenho feito outra coisa na vida E pra variar Enchou a cara Por favor Não faz isso comigo Tá viciada em briga? Não, eu tô viciada em reconciliação Pelo amor de Deus, Erivelto Não me deixa, não me deixa Eu nasci pra ser seu pai Não me abandona Não abandona seus filhos Não faz isso Não vai embora Eu abandonei você Hein? Abandonei os nossos filhos Não seja ridícula, Dava Você só tá aqui de corpo presente Porque seu pensamento tá muito longe daqui Mas é claro Que prazer você acha que eu tenho Abrei essa porta E tá de cara com uma bêbada Senhora Mingona Por favor, não fala assim comigo Não fala Não fala assim comigo Não, não fala Você tá fedendo o conhaque Eu tô cansado Por causa da Lourdes Que você tá cansado Cala a boca Responde Você tá cansado por causa da sua mama Cala a boca Você quer o que? Que teus filhos te vejam Nesse estado deplorável Eu vou acabar com você e com ela Eu vou te acusar de bigamia E vou botar os dois na cadeia Não faz nada Você vai tomar um banho frio Vem pra cama agora Eu vou matar você e aquela ordinária E vou espalhar pra todo mundo Que você só tá comigo pra me explorar Explorar? Explorar o quê? Por que você não vem pra casa, hein? Por quê? Por que você continua fazendo de conta Que é meu marido? Cala o trio, não é? Seu canalha Fui eu que te fiz Fui eu que te fiz Quando eu te conheci Você não passava de uma cantorazinha Sem expressão e sem graça Eu sou a estrela do trio de ouro Sem mim, Erivelto Você não é nada Nada Bate Bate Bate, covarde Agora bate Anda, bate mais Se você for homem É disso que você gosta, né? Não é disso que você gosta? Você bate também na sua mãe E se eu come na... Não bato, não Sabe por que eu não bato nela? Sabe por que eu não bato nela? Porque ela tem classe Porque ela não é uma descolificada Como você Bate 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 Que é só assim Que você prova Que você é homem Não é isso que você gosta Que eu não bato nela? Não é isso que eu acho Não é isso que eu sei Que eu não bato nela? Não é isso que eu não bato nela? Quando dois corações se amam de verdade Não pode haver no mundo maior felicidade Tudo é alegria, tudo é inclusão Que bom que não seria se eu tivesse um amor Quando dois corações se amam de verdade Não pode haver no mundo maior felicidade Tudo é alegria, tudo é esplendor Que bom que não seria se eu tivesse um amor Fui eu quem estraguei tudo Eu que botei tudo a perder Você pode falar uma coisa dessas, mamãe Depois de tudo que você sofreu Que todos nós sofremos Houve momentos em que eu poderia ter virado o jogo Você não tinha a menor chance contra ela Tinha, meu filho Tinha a voz que Deus me deu Tinha o trio Tinha os discos com as músicas do seu pai Eu era a voz dele O instrumento A extensão dele, a intérprete Eu tinha tudo Eu tinha até o apoio dos amigos E diante da ameaça de Lourdes Eu me sentia aquela pobre menina Aquela menina pobre Ela era melhor que eu, meu filho Não é verdade Seu pai achava Não falem dessa mulher Perto de mim Não falem pra não lembrar Minha dor Que cara de bunda é essa? Não tem mais barada em casa Por causa daquela fulana Precisa ficar desse jeito Por causa de uma biscate? A Lourdes não é biscate É de uma família tradicional gaúcha Ah, sei Quer dizer que Família tradicional gaúcha Não tem biscate, né? Calma, por favor Para de bobagem E larga esta merda Não é isso aqui? Droga Ah Pronto, acabou Tu acha que eu tenho a solução Para o teu problema Tô menino estrangeiro Mas ó Boca de siri Me calado, hein? Ou tu acha que tu é a única mulher no mundo Que o marido trai? O teu marido não tem duas cargas Porque eu fico de olho no caixa Eu trago o sujeito aqui Não se engane, minha querida Eles são todos iguais Essa raça não presta E aí? Se é uma carro nada Sai ou não sai? Que tal uma temporada Na Venezuela? O quê? Nós fomos convidados Para nos apresentarmos em Caracas Aí eu pensei melhor Eu falei Eu vou fazer uma proposta Para o Orivelto Meio a meio Você escolhe os músicos Você leva os passistas Eu levo as coristas E a gente monta lá um troço Parecido com o teatro de revista Tem lugar pra mim? Ah, olha só Pra você e pra sua mulher Eriveto Tu não tava precisando de um maestro? Aqui Achou Vicente Paiva Caracas Eu preciso ganhar dinheiro Eu tô vivendo no Arame Desde que os cassinos fecharam Mas você não tem a rádio Seus discos E a sua música É, mas o contrato com a Rádio Nacional É com o Trio de Ouro Não é comigo Alô Eu ia mesmo te telefonar, Antoninho Pra te desejar Feliz aniversário O que esse cara quer com você? Ele é meu amigo Não, não, não Mulher não tem amigo, não No Lamas? A que horas? A que horas? Claro Eu vou sim Vou com o Erivelto Até A não ser que você prefira Ficar com a sua mulher Você é minha mulher, Lourdes Eu não gosto nada Dessa sua amizade com esse Antoninho Eu não gosto Você devia resolver a sua vida Antes de querer me afastar Dos meus amigos Eu prometo Que eu vou resolver Nossa vida nessa viagem Nessa viagem Eu prometo Você vai acabar na cama com a Dalva Eu precinto Adoro quando você fica com ciúme de mim Adoro Promete que vai me esperar Promete que não vai me esquecer Eu vou morrer de saudade, Erivelto Eu fiz a cama Agora tu deita nela Com o teu marido Ele nem quis sentar Ao meu lado assim Nada Se eu ficar no mesmo hotel Eu vou mexer meus pãozinhos Pra ele ficar no quarto Pegado ao teu Oh, não seja tonta Aproveita Como é que é? Não vou servir uma feijoada Nesta merda Deste avião? Barracão de zinco Sem telhado Sem pintura Lá no morro Barracão é vano Lá não existe Felicidade De arranhação Pois quem mora lá No morro Já vive pertinho do céu Tem alvorada Tem passarada Alvorecer Sinfonia de patas Anunciando o anoitecer E o morro inteiro No fim do dia Reza uma prece Ave Maria E o morro inteiro No fim do dia Reza uma prece Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Amém. Amém. Com toda a razão, só faz o que manda no seu coração. Chega, chega, sai, 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 biscate. Agora sou eu, tudo biscate. Gostoso. Me procura depois do camarim. Mis amigos, ouvi dizer que o Chiquita Bacana não usa vestido, não usa calção. Cá pra nós, deve fazer um frio desgraçado debaixo da linha do Equador. Oh, que charutão gostei. Ustê, vem cá, diz-me para mim, se tu banana está presente. Que banana? É maricona. É seu hijo, é seu hijo. É um menino, deve ter uma bananinha desse tamanho. Se corte, eu também gosto de uma banana. Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa você vai sair, eu vou lindar pra vocês. Que coisa que vocês vão fazer pra isso? Vamos acabar a compração. Eu não vou sair nada,selho. Você nunca mais faça uma coisa dessas comigo. Como o público queria te botar pra fora e você deveria me agradecer, em vez de estar reclamando. Eles não entenderam o seu tipo de morder-se. Eles vão acabar se acostumando. Com nada, o público aqui é muito conservador. Ah, é, bebê. E o que você quer que eu faça? É que eu volte pra plateia e fique aplaudindo vocês? Renivelto Martins, eu não empenhei as minhas joias pra vir aqui dar o palco de graça pra vocês. Quer saber? Eu também não empenhei a minha casa pra você ficar esculhambando com a turnê. Mas eu vou obrigar esses merdas a me engolirem. E se alguém tinha que sair de cena, esse alguém era você. Aliás, se eu fosse você, eu voltava agora pro Rio de Janeiro. porque a tua Amásia tá se encontrando com o tal de Antonino. Corno, seu corno. Olha, tia, eu vou quebrar tua cara. Eu vou quebrar tua cara quando eu vou deixar. Corno, corno, corno. Erivelto, aqui devolvo tuas mentiras. Foste tu a maior decepção de minha vida. Me causa nojo pensar que tu tiveste coragem de andar com a Dalva a despeito de tudo. Não me procures nunca mais. Eu não te esqueço, é dia e noite, pensando em ti. Eu anoiteço, pensando em ti. Eu não te esqueço, é dia e noite, pensando em ti. Eu vejo a vida, pela luz, nos olhos teus. Linda essa música. Aposto que você fez pra uma pessoa muito especial. Especial. É assim que deve ser. Cada um de vocês deve seguir o seu caminho e viver sem ressentimentos. Afinal, vocês têm dois filhos, Erivelto. E o filho é pra sempre. Sua vagabunda. Sua vagabunda. O que você está fazendo com a minha mulher? Se eu digo um monte de merda. Eu não sou um rigolão. Tenho um monte de merda. Para com isso, Erivelto. Para com isso. Para. Você quer venir comigo? Não, não, não posso. Depois eu telefono. A telefona precisa de alguma coisa nenhuma. Você é casada, mãe de família. Isso não é justo, Erivelto. Você já está com a Lourdes há três anos. A Dalva tem direito à vida dela. Tem não. Tem obrigação de dar exemplo pros filhos. Vamos embora, Amália. Você só vai ser dona do seu nariz quando pedir desquite. Sua vagabunda. Como é que você tem coragem de se deitar sobre as minhas barbas, com qualquer um? Quem que você quer? Quem que você quer? Eu ou a Lourdes? Limpa tua boca pra falar o nome dela. Limpa tua boca. Qual desculpa do Erivelto dessa vez? Ele diz aqui que a Dalva botou gente me espionando. E que Dolores Costa é o verdadeiro nome da Dersi. Você está me cheirando a cúmplua? Eu estou achando que a Dalva arranjou isso tudo pra me separar do Erivelto. Ô, Nilo, você não pode simplesmente ir pra Maracaibo e nos deixar assim na mão. Pra onde a Suzy foi, eu vou atrás. Eu sou louco por essa mulher, Erivelto. Anilo! Só pode ser praga da Dersi. Dita hora que eu me associei essa debochada. Dita viagem. Dita viagem. Dita viagem. Vicente Paiva está querendo ir pra Belém do Pará. Ao menos nós já estamos no Brasil e lá está cheio de avião, cheio de gente da aeronáutica. Você não está precisando de dinheiro? Todo mundo diz que Belém do Pará é uma praça maravilhosa. Como já fomos nós dois tão iguais, e como hoje em dia tornamos tão diferentes, que a vida da gente se transformou, e até nossos beijos parecem beijos de quem nunca amou. Não me compreendes mais nem empatia. É inútil continuar, já vi. Procura esquecer o endereço do meu apartamento, eis o desfecho depois da indiferença da vivível esquecimento. Aplausos. 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 Erivelto Martins. Obrigado. Fiz pra você. Pato no tucupi. Espero que você goste. Você não vai juntar, Paula? Não, eu perdi a fome. Foi uma noite de muita emoção. Fiz, meu amor. Fiz. 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 Vai ser tudo como era antes. Diga que vai, meu amor. Diga. Diga que vai, meu amor. Amém. 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 Quando dois corações se amam de verdade Não pode haver no mundo maior felicidade Tudo é alegria, tudo é ilusão Que bom que não seria se eu tivesse um amor Quando dois corações se amam de verdade Não pode haver no mundo maior felicidade Tudo é alegria, tudo é esplendor Que bom que não seria se eu tivesse um amor Amém.